Há 12 anos, o Formiguinhas de Luz atua na Causa Animal em São José, na Grande Florianópolis. Segundo a cuidadora de animais e fundadora do grupo Mônica Medeiros, já são mais de 50 voluntários que ajudam a manter em todos estes anos os animais do abrigo. A instituição que recolhe todos os animais abandonados ou em situação de maus tratos castra, vacina e deixa todos eles prontinhos para começarem a saga por uma família. Vivem de doações, eventos beneficentes e da generosidade de pessoas como a Dona Terezinha, que abrigam cerca de 30 cães, todos em sua casa. A Formiguinhas de Luz surgiu na minha vida, eu já cuidava muito tempo de cachorro na rua. Castrava e botava na rua de novo porque eu não tinha onde ficar. Aí pedi ajuda, me aposentei e pedi ajuda na internet para uma cachorra que estava pereba. A pereba estava desesperadamente cheia de verruga e nesse meio tempo surgiu a Mônica. A Mônica Medeiros disse, olha, leva lá no hospital que eu banco as coisas. E foi aí que eu conhecia a Formiguinhas de Luz. A Mônica tem mais 80 pessoas no grupo, né? Então todo mundo se ajuda. A gente resgata na rua, castra, dá vacina, dá vermífugo, cuida deles e depois bota para a adoção. Há meses em que as adoções ocorrem toda semana. Em outros, as denúncias de maus tratos e abandono não param e o pátio de Dona Terezinha lota. Mas é graças ao trabalho de formiguinha de cada um dos adotantes, como você, que uma grande diferença pode acontecer. Eu hoje estou com 40 cachorros aqui, fora o que tem em hospedagem. Então, assim, eu pediria que as pessoas me ajudassem a divulgar para adotar eles, porque eu tenho muitos cachorros para serem adotados. No quesito ração, a gente precisa muito, a gente precisa muito de hospedagem. E hospedagem, a gente tem muito em hospedagem que a gente não está mais conseguindo pagar. Então não comprem. Antes de comprar, pense assim, ó, lá dentro daquela ONG tem 50 cachorros para ser adotados. É tão importante quanto um de raça. É tão importante quanto um de raça.